E vamos voltar para o juvenil do menino. Você passou necessidade na vida? Passei, passei. E como? Era um... Sete filhos, é. Sete. E meu pai não tinha condições. Você quer... Eu vou ser forte, vou ser forte. Você quer pensar um cara aí para... Com 14 anos, ir para a feira carregar balaio? Como é que isso funciona? Essa lembrança vem para você. Você funciona como... E se entendendo o vencedor... Ela sempre veio... De ânimo. De coragem, de vontade. De ser vencedor. E eu fui vencedor... É... Que eu acho difícil. Tem, tem. Porque você não é o único na vida. Eu tenho certeza que deve ter. Mas eu fui para a base com 19 anos. Eu não comecei de 15, 16 anos. Eu tinha três meses para fazer 20 anos e estourar a idade. Quando eu fui para a base e consegui jogar... Que naquela época ainda era juvenil, me lembro bem. E daí, quando eu estourei a idade, fiz 20 anos, fiquei por lá. Para completar a história, o melodrama. Eu passei quatro meses sem fazer um coletivo. Um coletivo. Eu não fazia só física. E quando foi... Para chegar nessa coisa de vontade, de garra, de... Quando foi no dia 31 de março, de 69, né? O treinador era o finado gradinho. E ele precisou de um ponto. A ponta esquerda. Um tinha ido para Portugal. O outro estava machucado. E um que fazia estava jogando de meia. E, resumo... Aí, na semana, tinha um jogo... Eu acho que era 31 de março. Lembra disso? Que era feriado? Eu tinha quatro anos, Ivanildo. Pronto. Não tinha esse lance da Revolução? Ah, sim, sim. Sim. Portão aberto na ilha. A gente e o Bahia. Que o Bahia era conhecido como o Esquadrão de Aço. Esquadrão de Aço. E eu fui para o jogo. Ele me botou no jogo. Depois de quatro meses sem fazer um coletivo. Mas fiz dois coletivos durante a semana. Resumo. Nós fomos lá, arrebentamos com o Bahia. Gol, eu fiz. Eu acho que foi o único. Mas fiz um gol. Você fez outro. Você fez mais uns três na carreira. Agora passa e eu dei. Jogando pelo lado esquerdo. Mas deixei os caras de cara lá. Mas eu lembro que tem uma história, Gil. Que você tinha um emprego no escritório. E que o escritório pagava mais. Quer dizer, pagava um pouco mais para você do que o Santa Cruz. E aí você só foi para o Santa Cruz quando te convenceram, ou você convenceram. Eles pagaram um pouquinho mais. Era 70 cruzeiros contra 100 cruzeiros. Eles tiveram o Santa Cruz, não pagava essa quantia na base. Aí eu ganhava um valor, que era 70, não sei. Nem me lembro. E eles queriam dar 40. Eu disse para o dono do escritório que não ia. Eu era office boy, né? Que chama. E eu disse que não ia. Resumo. O cara era conselheiro do Santa Cruz. Ele já faleceu. Paulo Duarte, o nome dele. E ele disse, não, você vai. Porque eu vi uma história aqui. Um dia que eu cheguei aqui no Sábio, que veio um cara ali. Lhe buscar. Para jogar lá em Jaboatão. E você disse a mim que ganhava um troco todo sábado. Então você vai fazer o teste. Eu fui e passei no teste. Aí foi quando ele disse, olha, vão querer que você fique. Você tem irmão? Tenho. Seu irmão vem para o seu lugar e você vai para lá. Agora lá é só 40. Eu disse, eu não vou. Eu ganho 70 aqui e não vou. Ele pegou e disse, eu vou dar um jeito. Aí terminou falando com o diretor, os caras chegaram aos 70. Foi quando eu fui para o Santa Cruz. A minha ida para o Santa Cruz foi assim, por causa de uma pelada. Ele me levou. Ele que me levou. Porque ele escutou um papo meu com o cara que foi me buscar para o jogo do sábado. Era a segunda divisão. E ele escutou quando ele chegou. Que ele chegava sempre na hora que o cara estava chegando para me levar. Era meio dia que eu largava. Ele escutou e na segunda-feira ele perguntou a mim. Eu disse, eu jogo no Portela de Jaboatão. Me lembro bem. Aí ele disse, vai fazer um teste lá no Santa Cruz. Aí foi quando aconteceu o teste. Passei. E graças a Deus foi abençoada essa minha ida para lá. Porque daí segui carreira. Uma carreira boa. Acabou de falar aí, 14 títulos, né? E que muita gente contesta. Diz, não, não pode. Você jogou 14 anos. É porque teve dois anos que eu ganhei dois. Entendeu? Que eu boto o da seleção. Aquele bicentenário da seleção. Aquele bicentenário da seleção. Obrigado.